Criadora e criativa na Biblia Ideias, a nossa empresa pode te ajudar no seu conteúdo digital e te orientar para o seu negócio. Se você quer saber mais, receber mais dicas, fica ligado, curte aí o nosso canal do YouTube, aí você recebe os vídeos no e-mail que a gente lança. Toda sexta-feira tem Biblia Dica, não tem o horário certinho, mas sai. E, além disso, tem posts para te ajudar no nosso blog, que é o bibliaideias.blogspot.com. E hoje eu estou aqui na minha casa, eu trabalho de casa, home-based, não estou nem no estúdio que a gente está montando, nem na minha estação para aproveitar um pouco de luz aqui natural e manter o meu compromisso dos vídeos gravados. Bom, deixa eu tirar o som para não atrapalhar tanto vocês, tá? É o seguinte, a dica de hoje é para você usar o Instagram. Esse mês eu vou fazer uma série de vídeos com dicas do Instagram. Eu vejo muita resistência nos empreendedores em usar o Instagram. E tem um grande motivo para você usar o Instagram. Nem tudo o que você posta no Facebook é exibido para todo mundo que você acha, né? Eu tive uma situação na semana passada, eu trabalhei como voluntária, eu e a Nicole Rebelo, a nossa criativa teen, junto a uma ação de uma ONG californiana que cuida da preservação dos oceanos, né? Nós limpamos a praia. E a minha amiga que estava envolvida nos preparativos, ela achou que eu tivesse visto o post dela, no perfil dela, durante a semana e que eu de repente tivesse um compromisso e não quis saber, né? Mas não, na verdade, o Facebook não mostrou para mim. O feed de notícias não mostrou. E o que ela tinha que ter feito, né? Me convidado para curtir a página, criar um evento no Facebook, me convidar, me mandar inbox, criar uma arte com o evento ou mandar um recadinho inbox, anotizado. Então, muita gente aposta todas as fichas no Facebook, só que é muita gente publicando. E o Facebook, ele faz uma seleção do tipo de post que você curte, que você compartilha. Como no meu perfil pessoal eu tenho colocado muito sobre a ação feminista, né? Que foi o Bela do Lar e Recatada, Bela Recatada e do Lar, e coisas ligadas à política, artesanato, ele procura me mostrar mais as notícias que tenham a ver com isso. Então, ele faz uma seleção, né? Já o Instagram é uma ferramenta que permite que as pessoas vejam mais, né? Muito mais do que no Facebook. Há um tempo atrás, eles mudaram um pouco isso, e algumas marcas, vocês já devem ter reparado, pediram para você ir lá em configurações e pedir para seguir, né? Aquela marca, para você não perder nenhum post. Então, toda hora tem uma novidade, mídia social, você tem que estudar o tempo todo, tá? Mas, por que eu vou fazer esse especial Instagram? Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. Eu, por exemplo, e que não dá engajamento, ao contrário, ele dá mais engajamento do que o Facebook. Primeiro que ele não tem esse algoritmo que o Facebook tem. Além dele selecionar no feed de notícias coisas que tenham a ver com o que a pessoa gosta de ver, curtiu recentemente, ele tem um algoritmo que ele seleciona, por exemplo, da sua página, as pessoas que curtem a sua página, quantas pessoas, quer dizer, um x por cento lá, que ele vai mostrar dos curtidores da sua página, digamos assim. Então, quando é evento, promoção, lançamento, gente, grita para os sete eventos. Por isso que no Praticandar, que é o nosso curso de empreendedorismo digital, e na consultoria, porque eu presto consultoria para marcas, nós trabalhamos, assim, com umas cinco, seis mídias, no mínimo, para cada cliente, tá? Não significa que você está botando uma coisa no Facebook, que todo mundo vai ver. Então, tenha também o Instagram. Eu uso o Windows Phone, tá? Então, esse aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né? Mas eu uso o Windows Phone, então o meu não é o Instagram oficial, ele é o Six Tag. E é muito bacana, por quê? Quando você posta, né? Vou fazer agora um post desse vídeo, um exemplo, tá? Que está aí uma ideia que você pode publicar no seu Instagram também. É conteúdo, assim, né? Não, está aparecendo a bagunça ali. Então, eu vou botar. Só para vocês verem, né? Então, o Instagram, ele tem filtros. Você pode fazer uma foto na hora, ou você pode pegar na sua galeria. Pode ser uma arte, né? Você escolhe o filtro, você pode colocar em preto e branco. Você pode ver o que fica melhor, né? E você pode, inclusive, colocar moldura também. Tá? E você integra o seu Instagram. Agora está muito branquinho, não vai dar para ver. Vincula, né? Vai em configurações, contas vinculadas. E vincula com a sua fanpage. Então, eu acho muito interessante, de manhã, já, você colocar um post. O que é interessante colocar? Bom dia, frases motivacionais. Não só coisas, assim, para vender. Parece que você está empurrando o seu produto, o seu serviço para alguém. As redes sociais são para você criar relacionamento. Tá? Então, no Instagram, isso eu aprendi com a Anatex. É muito importante. Ela é uma especialista poderosíssima, né? Tem cursos que vale a pena você fazer online. Inclusive, eu estou fazendo o Marquetex. E eu estou filtrando algumas dicas para passar para vocês. Eu, como especialista em mídias sociais, estudo. Estou sempre estudando, investindo em cursos, né? Para melhorar o meu atendimento para os meus clientes. E para compartilhar também com muita gente que está começando agora. E a tanta informação é a minha maneira de colaborar com você. Fazendo esses vídeos aqui, por exemplo. Mas, então, não coloque o seu Instagram com cadeado no modo privado. Tenha o seu pessoal. Inclusive, quem tem iOS, que é o telefone da Apple, né? E quem tem o Android, parece que agora ele deixa você alternar. Eu uso o Six Tag, porque o meu é o Windows Phone. E é muito legal, porque eu tenho todas as contas pessoais e dos meus clientes. Aqui eu vou alternando na hora de eu mandar. E ele já tem o Regram, que é o Repost. Você repostar. Tem gente que pensa assim. Ah, eu não vou postar coisa de outra pessoa no meu Instagram. Eu vou poluir. Não é assim. Você cria relacionamento. Se você acha uma coisa legal, se você gosta de um Instagram, se você tem uma amiga que faz um trabalho que você acredita, você pode sim recomendar. Ó, gente, segue aí o Instagram dessa marca ou dessa pessoa. Eu adoro os posts de lá. Ou recomendo os serviços de lá. Isso é muito interessante. Aí a pessoa vai ver, vai gostar. Pode também fazer a mesma coisa. Repostar um post lá do Instagram para o networking dela. E assim a gente vai criando forças aí. Então, eu vou colocar aqui agora. Gravando. Série de vídeos. Série de vídeos. Com dicas no Instagram. Esse tipo de post que eu estou fazendo é um post de backstage. As pessoas não vão poder ver o vídeo agora. De bastidores. E cria uma certa expectativa. Ai, que legal. Vai ter uma série de dicas do Instagram. Eu quero ver. Então, você cria aí essa expectativa. Igual a TV, quando faz. Fica lá uns três meses para lançar uma série, um programa novo. Você também precisa criar essa expectativa e ir medindo o termômetro que está nesse seu relacionamento com o seu cliente. Então, se você está recebendo o produto, criando uma coleção nova, aumentando seu estoque, contratando alguém, visitando alguém, tendo reunião com alguém. Tudo isso pode virar um post mostrando um pouco os bastidores da sua marca. E uma dica legal, um lugar que você conheceu, sabe? Uma vitrine com uma oferta bacana, um programa cultural. Então, as pessoas vão querer seguir o seu Instagram, porque lá, além de você mostrar como usar o seu produto, que tipo de promoção você está fazendo, que tipo de lançamento você está fazendo, você mostra também outras coisas que podem gerar um engajamento, um relacionamento. Então, assim, não tenha o cadeadinho, dicas de vídeo no Instagram. E eu resumo aí, que esse vídeo está ficando grande, peraí, de vídeos não, dicas de como usar o Instagram, tá? Então, assim, nessa hora, usar o Instagram, eu não vou colocar nenhum hashtag. E esse post já vai agora lá para a minha fanpage. Então, quem me segue no Instagram e quem me segue na fanpage, já vai ver, né? Então, já está aqui o post comigo gravando a série de vídeos, né? E dicas para o seu Instagram bombar. Não use o cadeado. Coloque na bio, né? É uma descrição exata do que você faz para quem lê. Porque quando a pessoa vai te seguir, ela já vai de cara ver essa telinha aqui, que é a sua bio, né? Então, tem que ter a sua logomarca, a sua descrição e um link. Essa parte aqui é o único link clicável que o Instagram permite que você tenha. Então, ali, você pode colocar o seu e-commerce, né? A sua loja virtual. Você pode colocar um link para uma captura de e-mails, onde você entrega uma isca digital, por exemplo. Você pode levar para o seu site, chegando no seu site, tem essa captura. E é muito interessante você colocar aqui. E a Anatex fala que você só deve colocar o seu telefone, celular, o seu WhatsApp. Se realmente você atende e responde. Se você não quer uma captura de e-mail, né? Ali, se você não tem tempo e não quer gerenciar esse relacionamento por e-mail, você pode levar para uma lista de transmissão de WhatsApp. Que aí é um outro curso da Anatex que você pode procurar lá e pode fazer. Então, ali é onde você tem que caprichar, tá? E quando você faz eventuais promoções, você também coloca na bio o link, né? Para a pessoa ver e participar da promoção e tudo mais. Uma chamada para ação qualquer. Então, para de preguiça, para de resistência. Abra o Instagram. E no segundo vídeo, você vai aprender a técnica das hashtags. Para esse vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então, já começa a preparar o seu Instagram aí. Se tiver dúvida, pergunta, pode comentar. E eu vou responder aqui no canal. Ou pode mandar e-mail. É marcelerebello.com Curta a nossa página, visite o nosso blog. Tem muito material para você aproveitar. Um beijo e até a próxima bibliodinha.